Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Chegou esse notebook aqui da Acer. Ele é um i7, sétima geração. Ele tem uma placa gráfica, uma GTX 1060. Ele é 16GB de memória e está com SSD de 400. Só que pessoal, o processador dele está esquentando muito, está chegando a 90 graus, fácil. Só de você ligar o notebook. Vou colocar a imagem aí, coloca a imagem aí por favor, editor. Está chegando fácil aos 90 graus. Primeiro passo de tudo, eu vou ter que fazer uma limpeza na parte do ar dele e trocar a pasta térmica. Pessoal, se você quiser aprender, vem comigo no vídeo aí. Lembrando, eu vou usar uma pasta térmica de qualidade, usar essa espátula para poder tirar a carcaça dele. Lembrando, nada de força e as chavinhas, tá bom? E o álcool e o pincel aqui, tá bom? Então vamos lá pessoal, vamos para o vídeo? Vamos virar ele aqui ao contrário, vamos tirar todo o parafuso aqui. Tem um recipiente para você guardar os parafusos para não perder. Praticamente todos os parafusos aqui, dessa parte principal é do mesmo tamanho. Então vamos lá. Agora a gente precisa tirar essa carcaça. Lembrando, deixa eu colocar aqui danificar a tela, porque essa aqui é uma tela Full HD. É uma tela Full HD. Beleza pessoal? Tem um segredo aqui, essa parte aqui, ó. Não sei se a câmera tá pegando. A gente vai puxar aqui devagar, ó. E aqui vai soltando, ó. Vai soltando aqui, bem devagar. Não é força, tá pessoal? Não é para colocar força, fica bem devagar. É jeito. E aí E aí E aí E aí E aí bom aqui tá o monstrão aqui tem um tem a placa tem um processador ea placa gráfica dele o chipset vamos pôr a luva pra gente não tocar nenhuma peça dele vai que dá uma estática e acaba queimando alguma coisa aí arrumou pra cabeça então colocar luva agora a gente vai tirar essa parte aqui mote que tem sujeira aqui tem muita sujeira e vamos trocar a pasta térmica que vão ver como que tá vamos lá a essa parte desses parafusos a cor é diferente então fica fácil pois na hora de montar ae 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 tá pegando, o fã tá sujo. Vamos fazer a limpeza aqui, ó. Agora eu vou fazer a desmontagem do fã. Colocar ele num local seguro, seguro mesmo, pra não cair, pra não ter dor de cabeça. Cuidado com os termopets, pra não arrancar. Deixa eu só ver aqui os termopets, se ele tá correto. Corretíssimo. Pessoal, o que eu tava desconfiando, tá? Ó. Olha o que eu tava desconfiando. Super aquecimento. Olha a sujeira aqui, ó. Impede a passagem do ar. Agora eu vou fazer a limpeza aqui dele. Vamos fazer a limpeza aqui pra tirar isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, ó. Ó. Pro notch faz muita diferença, ó. Então, vamos fazer a limpeza dele aqui. Lógico que tem que fazer lá fora, né? Mas eu vou fazer aqui porque o barulho lá, as crianças tão brincando. Eu não quero atrapalhar o pessoal lá. Pelo menos dá pra ver o outro lado, ó. Olha, eu tô falando aqui, ó. Onde passa o ar aqui, ó. Lembrando, cuidado com os termopets. Bom, aqui tá 100%, né? Já tá limpo. Já posso montar novamente. Vou colocar ele aqui. Os adesivos térmicos não encostar aqui na mesa ou algo assim. Tchau. Tchau. Beleza, pessoal. Pessoal, agora vamos pra parte do notch aqui, ó. Pera aí, deixa eu tirar o excesso aqui. Não vai fazer lambuzeira aqui. Tchau. 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 Pessoal, esse aqui é o... A NVIDIA, a placa de vídeo, o chip gráfico da placa de vídeo. Esse aqui é o processador. Bom, agora vamos pingar a pasta térmica. Vou colocar a pasta térmica. Não vou pingar muito, mas vou espalhar bem. Vou dar um pingo no meio aqui, ó. Não sei se a câmera pode pegar. Pra não espalhar aqui. Deixa eu só limpar aqui, pera aí. Vou espalhar aqui. Bom, coloquei lá. Agora eu vou colocar aqui, ó. Um pingo aqui. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, pessoal. Eu comprei da melhor que tinha, ó. Paguei até um pouco caro, mas eu comprei a melhor. Bom, pessoal. Tá aí. Coloquei a pasta térmica. O restante deixa eu passar aqui para não jogar fora. Eu só vou raspar aqui. Vamos montar ele novamente. Lembrando, deixa eu ver se o Thermal Pad tá no local. Aqui, ó. O Thermal Pad ficou aqui. Thermal Pad. Se for mexer no Thermal Pad, tenha outro para substituir. Porque se você mexer no Thermal Pad, ó. Tá vendo? Eles saíram aqui, mas eles estão todos grudados aqui. Se você montar isso daqui sem o Thermal Pad, você só trocar a pasta térmica, você cagou o seu notebook e já era. Porque ele vai esquentar do mesmo jeito, tá? E aí é até perigoso mesmo ele esquentar. Então vamos montar ele aqui. Quer dizer, ele vai esquentar e vai danificar, né? Vai ficar dando artefato na imagem. Deixa eu colocar esse plug aqui. Não vai esquecer, hein, pessoal. Colocar esse outro aqui. Pessoal, coloca os parafusos, mas você nunca aperta ele de uma vez. E aí Não vai esquecer, hein. E aí E aí E aí Amém. Os parafusos aqui estão bem apertados, lembre-se de conectar aqui o cabinho da bateria, mas eu tirei aqui pessoal, mas meio que desnecessário, porque tem um botão aqui, tá vendo? Esse botão quando ele não está pressionado, ele não vai funcionar só na bateria, então era meio que desnecessário aqui, mas vê se está encaixadinho, vê se está tudo encaixado. Beleza, aqui está normal. Agora vamos montar a tampa dele, colocar o HD de novo, não mexer na memória, deixa eu ver se a memória está bem encaixada, a memória está bem encaixada. E vamos montar ele aqui de novo, sujeira que fez, o notebook deixou toda essa sujeira. Então, opa, esqueci de um detalhe aqui. Beleza, agora vamos montar aqui. Vamos montar ele. Lembrando, não é força. Vamos montar aqui a traseira aqui primeiro. E vai encaixando nas outras partes. Beleza, encaixou tudo. Montar todos os parafusos agora. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ele está com a temperatura bem estável. Agora está bom. Lembrando, ele está ligado desde as 5 horas da tarde. Está no automático os fãs. Está ok? Ele está marcando 58, 59. Ele teve uma máxima de 59 e uma mínima de 42. Quer dizer, está super silencioso, estável. Está muito bom. E agora eu vou dar outra dica para vocês aqui, pessoal. Está vendo? Então, está tudo ok. Lembrando, os fãs não estão no máximo. Se eu colocar os fãs aqui no máximo, aí fica suave. Ele vai trabalhar muito bem. Vai fazer um pouco de barulho, mas ele vai trabalhar muito bem com a temperatura bem baixa. Então, ou seja, resolveu a situação. Agora, pessoal, eu queria dar outra dica aqui. Pessoal, você vem aqui. Ele vai vir assim. Você vem aqui em Advance. Esse daqui é o programa da Intel. Diminuir a voltagem do processador. O pessoal está colocando aqui, ó. Menos 0,115 volts, tá bom? Então, você faz o mesmo, tá? Se você colocar aqui até 0,15, 110 volts e você vem e aplica, tá? Então, ele vai também derrubar a temperatura do processador. O que mais esquenta aqui não é a GPU. O que mais esquenta aqui que estava pegando fogo era mesmo a CPU, tá? O processador. Então, você consegue fazer o overclock. Não vi nenhuma diferença. Agora, esse notebook está tinindo. Lembrando, pessoal, procura um técnico se você não estiver conseguindo resolver o problema de superaquecimento do seu notebook para não ter problema, tá bom, pessoal? Forte abraço. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. E vocês são demais e valeu. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma